Finalmente, vamos começar. Poxa, mas é tão estranho ser VTuber. Tá bom, vamos começar. Aqui é os pés, como vocês podem ver. Eu tenho esse personagem há, sei lá, 15 anos, sabe? Mano, eu acho que o Toshi gosta de cinto, mano. Porque o último VTuber debut da Neoback também tinha cinto. E ele que me deu essa ideia de colocar cinto. Então, acho que o Toshi adora cintos, mano. O meu personagem não tem uma lore tão diversificada. Ele é tipo meio gado de mulher de cabelo tartado, sabe? Ben10. Ah, começou aquela porra de novo, né? A de Ben10, mano. Mas, ó, ainda estamos chegando no rosto. Pop. É isso. É isso. É isso aqui. É isso que vocês estão vendo. O rig, tipo... Tem três tipos de rig, né? O iPhone e o NVIDIA. E eu tô usando o NVIDIA. É o que eu tenho. Eu não consegui dinheiro com o iPhone, sabe? Ah, droga. Porque vocês não... Não querem ser toda a silver hair. Eu só gosto de mulher e de cabelo prateado. Aí tem outras coisas aqui que dá pra tirar que eu não mostrei. Tá vendo? Dá pra tirar a camisa, ó. Não cheguei a mostrar pra vocês, né? Ó. Não sabia que dava pra tirar a camisa. Ficou muito bom assim. Ficou muito bom assim.